Muitos motoristas ficaram surpresos nos últimos dias ao ver o preço do litro do etanol baixar em alguns postos de gasolina de Alagoas. Neste, por exemplo, no Barro Duro, esta semana o litro do etanol estava sendo comercializado a R$ 4,49, um preço bem menor do que os R$ 5,19 cobrados no mês de janeiro. Os consumidores se surpreenderam e aproveitaram para abastecer o carro com etanol, que não fazia muito tempo. O preço baixou em postos que começaram a comprar o combustível direto das usinas de açúcar, sem passar pelas distribuidoras. Essa venda direta não era permitida até o início do ano, quando uma lei foi aprovada no Congresso e sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a lei, os postos de combustíveis ficaram autorizados a comprar etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores, sem a necessidade da intermediação de distribuidoras. A lei também permite a revenda varejista de gasolina e etanol fora do estabelecimento autorizado, desde que limitado no território municipal onde o revendedor está estabelecido. Após a sanção presidencial, os estados precisaram estabelecer regras. Em Alagoas, desde o dia 10 de fevereiro, o governador Renan Filho assinou o decreto permitindo essa comercialização. Na prática, as usinas de Alagoas passam a funcionar no sistema de substituto tributário, sendo responsável pelo recolhimento antecipado do ICMS. Por enquanto, aqui no estado, apenas uma usina começou esse tipo de venda, feita diretamente aos postos de combustíveis. Postos de Maceió, Apiraca, Penedo e São Miguel dos Campos já estão vendendo etanol mais barato.